Quero rever teu movimento, tua distração Silenciar o meu motivo na sua intenção Quero me desenhar em cada contorno E no seu lugar me fundir como sombra Eu quero teu toque que escapa e foge da razão Pra poder ficar com alguma impressão Pra poder ficar com alguma impressão Eu quero ser como as palavras que você não diz E me adiar como quem volta sem saber seu fim Quero te recifrar, entender como fico E reconhecer nesse teu infinito Eu quero tua pele tatuada em mim Pra poder ficar com alguma impressão Pra poder ficar com alguma impressão Com alguma impressão Com alguma impressão Com alguma impressão